Música Estamos iniciando mais um Boletim Cubatão em Forma Música A primeira exposição de carros antigos reuniu cerca de 180 raridades automobilísticas que ficaram expostas no Pir do Casqueiro em Cubatão no dia 26 de maio Os expositores vieram de diversas cidades do estado de São Paulo e passaram o dia compartilhando conhecimento e interagindo com o público presente Eu possuo essa Kombi aqui de 95, está com 50 mil quilômetros e ela pode ver que é uma casinha Se você olhar aqui dentro, você vai ver Tem um fogão Ai, esqueci de apertar aqui Não está gravando Aí tem um fogão, esse fogão sai para fora quando quer Tem geladeira, tem televisão, tem a mesa Ali é um porta-pote que é exclusivo para viajante É um banheiro que usa exclusivo Esse banco vira cama, casal E ser feliz, andar e passear Tem placa solar, tudo, ela carrega tudo direitinho Entendeu? Tudo bonzinho, tudo bonzinho mesmo Tem muita pressa perua Para auxiliar o Fundo Social de Solidariedade de Cubatão Cada expositor fez doação de 2 kg de alimentos Estamos aqui no primeiro encontro de Cubatão Primeiro encontro de carros antigos aqui no Rio Grande do Caspeiro Sucesso total Esse evento veio aqui, sabe, para chegar aqui e abalar a nossa cidade Realmente muita gente chegando para aqui Vários carros antigos Eu quero te agradecer em primeiro lugar aqui meu amigo Rafael A administração, a gente nos ajudou muito A prefeitura do Mar que liberou esse espaço para a gente Eu corri atrás do vereador Afonso, ele me ajudou também nesse evento Eu quero ajudar, vou falar com você de uma coisa Eu tenho um cara aqui do meu lado que realmente é um cara Esse é o cara dos carros antigos do Fusca por aí Quero passar aqui para o meu amigo Rafael Depois tem o meu irmão Samuel que está aqui do nosso lado também Rafael, fala mais um pouquinho do Fusca por aí Ah, Sandro, obrigado Obrigado por vocês terem cedido espaço e toda a estrutura que a gente teve aqui na cidade Para fazer esse primeiro encontro de Cubatão Fuscas por aí é um canal no YouTube, no Instagram, na internet Com mais de nove anos que a gente gera conteúdo sobre carros antigos Especialmente os Fuscas, né E a gente convocou todos os nossos seguidores para estar aqui no evento hoje Obrigado mesmo Agradecer a todo mundo que está por aqui nesse evento bonito Acho que tem mais de 100 carros, 150 carros aqui com certeza E tem gente chegando Isso, isso Também quero agradecer também que é meu irmão que me ajudou muito, viu pessoal Meu irmão me ajudou muito nesse evento Para que o Damini fale um pouquinho também Que ele conhece muito o pessoal dos carros antigos Esse é meu irmão Samuel Olá, tudo bem? Bom, realmente era um sonho, né Eu acho que a gente conseguiu quebrar esse tabu Quando fala sobre encontros de carros antigos A gente pensa lá em interior de São Paulo São José dos Campos Pensa em lugares longe, né É difícil acesso, é ruim pra ir E a gente conseguiu trazer esse evento para Cubatão Primeiro evento dos carros antigos E esse evento vai ser um dos que vão vir ainda E eu estou muito feliz Porque é uma paixão Eu fui no primeiro evento de carros Que foi em Interlagos E foi maravilhoso esse evento Foi com meu cunhado até E tinha muito carro, muito carro Me apaixonei E isso sempre teve na beia E sempre com vontade de fazer E juntou aqui, né Esse trio aqui Deu hiper certo E nós conseguimos Parabéns a toda a equipe Parabéns à administração Parabéns àqueles que se esforçaram mesmo Pra estar hoje todos envolvidos aqui Alegres, tá E eu agradeço Agradeço demais aí A força de todos O empenho de todos estar aqui Mesmo com chuva, tempo ruim Mas ó, nós vamos E hoje o evento está acontecendo Parabéns a todos Valeu Aí pessoal, então tá aí Mesmo com chuva Os carros estão chegando aqui Ainda está chegando mais automóveis Nós estamos pedindo pra todos os expositores Que vieram com seus carros Trazeram dois quilos de alimento Que esses alimentos serão doados Para o Fundo Social de Solidariedade Mesmo com chuva A estrutura está montada Temos aqui o Remercado de pulgas Que seriam as peças Temos aqui a pasta de alimentação Com vários tipos de alimentos Sejam bem-vindos O DJ daqui a pouco vai entrar Com o som do flashback Que é o som da época dos carros antigos Obrigado a todos Obrigado à TV Polo Pelo nosso apoio de Cubatão Um abraço Dentre as diversas raridades Alguns veículos Chamaram mais a atenção Os fuscas em sua maioria Tinham um tratamento Bem mais personalizado Além dos adultos As crianças também demonstraram Muita curiosidade E paixão pelos carros antigos O Tomás gostou Não é dos fusquinhos Os fusquinhos Eu amo fusca Há quanto tempo Você gosta de fusca? Muito tempo Como é que surgiu Essa paixão pelo fusca? Quando meu tio ou meu avô Ele passou por fusca Dentro da casa da minha avó E eu gostei muito desse fusca Você gostaria de ter um? Sim Ainda vai ter um dia? Sim Tem um fusca 81 E eu vou contar a história Com esse carro Eu tenho um carro recente Há mais ou menos seis meses Mas era uma paixão antiga E é o final do ano passado Iniciei a procura pelo carro O carro que me agradava mais O carro que me agradava mais Era o ano até 69 Algumas caras críticas Farol, volante E eu fui entrando nesse meio do curso Tentando entender a originalidade de cada ano E isso eu fui tendo conhecimento que quanto mais antigo o carro Quanto mais original, mais caro era E o momento que me agradava mais foi E até o que tinha o melhor me agradava em relação ao preço E aí eu comecei a olhar os carros a partir de 75 E aí foi uma nova busca E até que eu encontrei esse fusca 81 Que é o ano do meu nascimento Que é o carro é para ser meu E aí eu comprei esse carro E estou feliz Aproveitando dele ao máximo Na exposição, o público pôde fazer uma viagem Retornando ao passado e visualizando o futuro Além da exposição de carros antigos O público presente contou com o espaço gourmet E mercado de pulgas Com produtos relacionados ao mundo automobilístico Sou um apaixonado por carros E a gente está aqui prestigiando O Jardim Casqueiro próximo ao Pia Essa exposição de carros antigos Isso retorna à nossa memória Lá de 1970, quando eu tive um Porsche 70 Uma Brasília 72 Então a gente... É um sonho É um sonho você poder rever esses carros todos Bem conservados na nossa cidade E isso é cultura A nossa cidade precisa de cultura E o prefeito da cidade Administração pública Parabéns por prestigiar a cidade Com esse evento E assim encerramos mais um Boletim com o Batão e Forma Conto com a sua audiência na próxima edição E aí E aí E aí Obrigado.